E quando janelas a ver explodir, nós chamamos a misos com descartear. Eu, desde o Aja até o ginásio, viaja nas asas da polo, explora o espaço anjos, enquanto isso anjos estão detidos no subsolo. Cadastro os astros, ostras, jamais podem sermos afim, e afim deles estão, mas aqui em Plutão promovo o degelo. Se nas teorias de Darwin eu cresça, afirmaria que eu e esses ainda somos símios. Mastigamos o tudo insólito, mas engasgamos o nada sólido, o laticínio. Demarco meu próprio cosmo, também rosmo contra os meus iguais, sou apenas um átomo nessa lacuna, brumas, não consto em nenhum dos pontos cardeais. O espectador quadridimensional, como a esfora de um bandolim, o terror que nasce existencial, não é como a abóbora de Halloween. À medida que expandimos, conforme a constante de Humble, reafirmamos lobos, pois somos os semelhantes, o lobo. Só nós da matéria, a bola das feras, denotam-se obras etéreas, abombam-se em quimeras, enquanto afogam sem miséria, recorram os teósofos ruídas, filósofos cientistas. Aquele que entre os povos tem os blocos da sabedoria, e pra levantá-los nem de músculos precisa, é preciso alertá-los de que o crepúsculo aterriça. Sem lamuros no epílogo, recuso despedidas, por isso o análogo ao enólogo. Eu degusto a vida, enquanto no púlpito vem trílocos, manipulo a maioria com catálogos escatológicos, faturam suas quantias. A volta do Tartar, renascimento de Cronos, morte a todos os deuses, levai o seme de bônus, o ato nefasto da queda de Hefesto, vá com o bêbado, é de um incesto, como o Pan, sou um deus mais modesto. Vou para o Elísio, bem longe de Cerveru, onda de Dionísio, um alavinho encantarô, como um selvagem estilo bem bárbaro. Flow mutante, fura, foge ao som do meu tambor, sou, Made em África, estrangeiro nesse lugar, machado de Xangô com a Maria de Emanjá. Tenho a sorte de Murphy, não rio como o Ed, volvando como o Tom, sempre perco pro diabo. Fortaleza